Aquilo em que acreditamos define quem somos. Aquilo em que acreditamos é uma parte fundamental de quem somos como indivíduos. Nossas crenças são a base de nossos valores, decisões e ações, e influenciam profundamente nossa personalidade e identidade. Nossas crenças são formadas por uma combinação de nossas experiências, educação e influências culturais. Elas podem ser positivas ou negativas, e podem influenciar nossa visão de mundo e nossas relações com os outros. Aquilo em que acreditamos também pode ser influenciado por nossos desejos, medos e esperanças. Nós buscamos crenças que nos ajudem a lidar com as incertezas da vida e nos proporcionem uma sensação de segurança e significado. No entanto, é importante questionarmos nossas crenças de vez em quando para verificar se elas ainda são relevantes e se estão alinhadas com nossos valores atuais. À medida que evoluímos como pessoas, nossas crenças também podem mudar e se adaptar a novas situações e desafios. Em resumo, aquilo em que acreditamos define quem somos e influencia profundamente nossa personalidade, identidade e relações com os outros. É importante questionar nossas crenças periodicamente e estarmos abertos à mudança se necessário.